Nos dias 8 e 9 de maio na cidade de Vitória, no Espírito Santo, nós teremos o Congresso Brasileiro de Eucalipto. Um evento incrível, cheio de informações de qualidade, com muita inovação, tecnologia para o seu negócio, para a sua floresta e com certeza irá contribuir muito na sua profissão. Esteja junto conosco, participando, bebendo água da fonte desse grande evento que ocorre em Vitória, no Espírito Santo. Nos vemos lá! Legenda Adriana Zanotto